Que bom! Deus te abençoe! 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 protegemos os policiais nós queremos que as pessoas declaram declaram que o Senhor é o Senhor dessa cidade o Senhor é o Senhor dessa região em nome de Jesus em nome de Jesus Ele te guarde de todo mal e te proteja em nome de Jesus proteja a vida necessito esta é a minha oração meu Pai em nome de Jesus eu te agradeço Senhor por essa vitória meu Pai meu Pai